O Pato encarou o Campo Morão no ginásio Belim Carolo, confronto da 11ª rodada da Liga Nacional. E os donos da casa saíram para o ataque. Neste rebote, Tales mandou de longe e fez 1 a 0 o Campo Morão. Depois, com a expulsão do pivô Malinha, bola para Tom anotar o segundo do Campo Morão, 2 a 0 com 11 minutos de jogo. O Pato tentou reagir. Neste lance, François salvou. E na sequência, Tales poderia ter feito 3 a 0, mas parou em Johnny. A reação do Pato começou no final do primeiro tempo. Johnny avançou e mandou o fuzila na rede do Campo Morão, 2 a 1. Logo depois, Luiz Fernando para Lucão, que limpou a marcação e empatou o jogo. Primeiro gol de Lucão com a camisa do Pato. E o 2 a 2 foi o resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o equilíbrio, com os times buscando a vantagem. Foi o Pato que aproveitou quando Duduzinho encontrou Dudu e passe para Joy em andar de primeira. Virando o jogo, 3 a 2 Pato. O Pato ficou na bronca com o juiz após essa falta em Neguinho. O critério foi diferente com o que aconteceu com o Pivô Malinha. No lance, nada de expulsão para o time da casa. Nos minutos finais, Mazeto roubou a bola e tocou para Gabi. Johnny fez a defesa parcial, mas Selva, que mandou para o gol. Empatando a partida, 3 a 3. Não havia tempo para mais nada. Final de jogo, Campo Morão 3, Pato Futsal 3. O Campo Morão em 14º. E o Pato agora, com empate, desce para o terceiro lugar na classificação. Viemos com a intenção de vencer, obviamente, manter a liderança. Sabíamos que aqui seria um jogo difícil. A pressão da torcida, a equipe do Campo Morão, muito bem treinada pelo Lacerda, muito boa. Começamos tomando 2 a 0, viramos o jogo. E no final ainda tivemos um gol que coroou o empate para eles. Acho que, analisando bem o empate, ele foi justo. É sempre difícil a Liga Nacional. Seguimos aí. Contuar fora é sempre importante. Infelizmente, deixamos de escapar, mas é assim mesmo trabalhar para a semana que vem enfrentar a Magnus.